Olá amiguinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra quem é novo aqui no canal, meu nome é Pablo Contreiras, eu sou fotógrafo, sou videomaker e pai de dois gatos, o Paco e a Celina. E hoje eu tô estreando aqui uma nova série de vídeos, que é o podcast. Se você não tá familiarizado com o que é um podcast, é bem simples. É como se fosse um programa de rádio, né, de entrevistas, mas na internet. Então a vantagem é que você pode ouvir o podcast quando você bem entender. Ouvir quando é na plataforma de streaming, como o Spotify, o iTunes ou o Soundcloud, que os links estão aqui na descrição do vídeo. Nesses aí você pode baixar no seu celular, né, instala o aplicativo, baixa no celular e você ouve quando bem entender. Quando você tá, por exemplo, no engarrafamento, quando você tá fazendo aquela série chata pra caramba na academia e toca aquela música batistaca, você pega seu celular, seu fone de ouvido e fica ouvindo um pouquinho do podcast enquanto isso. A outra forma é o que você já está fazendo agora, que é assistindo aqui pelo YouTube, que é um pouquinho diferente, né, porque temos a opção da imagem. Mas, vamos supor, você tá lá tratando foto, né, e tal, aí você pode ficar com o podcast em outra janela e ficar ouvindo enquanto tá fazendo isso. O podcast prioriza, obviamente, a conversa, né, o bate-papo e não tem tanto a questão de imagem, né, como seria um programa de entrevista normal no visual, né. Tá, e aí você tá perguntando, Pablo, do que esse podcast vai tratar? Ótima pergunta. Eu, no começo, pensei em falar, obviamente, sobre fotografia, que é o motivo principal, o mote principal desse canal. Mas eu acho que não, acho que vamos abrir o leque e vamos falar as coisas relacionadas à arte, relacionadas à criatividade, a empreendedorismo, né. Obviamente que sempre a fotografia tem aquele seu favorecimento, né, em função do que esse canal trata e do que eu faço, né. Mas eu decidi abrir, trazer pessoas interessantes, gente que eu conheço, que eu acho que tem muita experiência bacana aí pra compartilhar com vocês. E, enfim, eu acho que vai ser bem interessante, belezinha? Então, chega de papo e vamos assistir ao primeiro episódio do podcast que eu gravei com uma grande amiga minha, que é psicóloga, que é artista, que é a Divi, que vocês já viram em alguns vídeos aqui do canal. E, enfim, a gente falou um pouco sobre esse processo criativo, sobre a influência da ferramenta na criação do artista e outras coisinhas legais aí, belezinha? Então é isso aí, espero que vocês gostem e vamos ao primeiro episódio do podcast. Partiu! Deixa eu sentar mais pra cá. Três, dois, vou começar o primeiro podcast. Um. Olá, amiguinhos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Pesa que tem um pequeno erro de continuidade, né, nossa ideia era gravar direto depois do vídeo da IvonMatch. As coisas não aconteceram com o planejado e gravamos uma semana depois. Mas, esses somos nós uma semana depois daquele vídeo. E, enfim, este é o primeiro podcast. Então, se você está ouvindo pelo YouTube, assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo. Se você está ouvindo pelo SoundCloud ou por algum outro streaming que eu tenha conseguido colocar, também seja bem-vindo. E, hoje, para o primeiro podcast, que ainda não tem nome, eu tenho duas ideias. Mas, enfim, e para o primeiro podcast eu chamei... Paco, para de fazer merda, Paco! O Paco está fazendo merda, pra variar. Ele está querendo subir aqui no móvel... Abrir a cristalheira. Abrir a cristalheira. Ele está querendo abrir a cristalheira. Paco, chega! Vem aqui, você tem que participar do programa, Paco. Ele está participando. Ele está, ele está. Quem está ouvindo, que vocês não estão vendo, mas, enfim... Então, o primeiro tema que a gente decidiu falar a respeito de arte, e, no caso, a maioria das pessoas que assistem esse canal tem alguma relação aí com fotografia e com vídeo, né, e tal. E é uma coisa muito comum, muito decorrente. As pessoas sempre me perguntam, que é, ah, como é que eu crio o meu estilo? Como é que eu crio a minha pegada, a minha identidade visual e tal, tal, tal. E aí a gente conversou já várias vezes sobre isso e acho que é legal da gente falar. Adivinha áreas diferentes, né, principalmente na escrita. E eu, obviamente, na fotografia e no vídeo, né. Então, vamos começar falando um pouquinho disso. Vamos! Beleza? Enquanto eu coloco água no primeiro mate. Então, comece, Divi. Eu acho que... Fundamental pra você... Pra gente falar sobre isso, né, qual é o seu estilo, qual é a sua marca, o seu traço naquilo que você está fazendo, é também você estar muito aberto a se perceber, a se escutar, aberto a si mesmo, né. E isso acontece também quando você está na relação com alguém. Não é você ali sozinho, no teu universo. Porque eu não acredito que o artista é uma... Não tem câmera pegando nele, né. Não, vou ter que achar. Joga. Não, peraí, vai ter. Vai falando, vai falando. Tá. É... Porque eu não acho que o artista é um ser superior, é um ser especial, papapá, papapá. Eu acho que é um trabalho, como outros trabalhos, mas fica muito... Muito bem, Paco, tá bem da participação no programa aqui, hein. Tá da hora, você tá tipo o Batman. Beleza. Que... Então eu acho que... É muito importante você fazer. Você tá fazendo e você também tá refletindo sobre o teu fazer. Então, assim, claro, como a gente falou da outra vez, existem os outros artistas que nos tocam, que nos movem, que são, de alguma forma, inspirações pra gente. Mas, ao mesmo tempo, eles... Chega um ponto que você começa a se descolar também dessas referências. Porque você vai trilhando um caminho seu. Mas, ao mesmo tempo, você leva junto também. Isso tudo que você viveu, isso tudo que você leu, principalmente a gente trabalhando com a escrita, né, com a palavra. Então, muito também do que o escritor lê, né, o estilo da escrita dele também, isso tudo vai sendo influenciado pela... Por esses outros, né, que a gente vai tendo contato, que a gente vai lendo, que a gente vai... É... Descobrindo. Então, eu não acho que a gente... Ah, o artista tem uma coisa especial, que ele nasce com talento, né, essa palavra talento. Não, eu acho que cada sujeito tem a sua habilidade, tem a sua singularidade, tem uma especificidade. E, de acordo com cada linguagem artística, talvez seja pra falar assim, você vai trilhando algo que é muito pessoal, algo que é muito seu. Mas você também tá disposto a isso, né. É, eu acho importante isso que você falou. Primeiro, de você saber quem você é. Quem que você é. Então, eu vejo muita gente... Analisando um pouco o que eu vejo de fotografia, de pessoas que me procuram, falam assim, ah, queria que você desse uma olhada no meu Instagram, no meu tal. E eu vejo que elas estão mimetizando o estilo de outro fotógrafo, de outro, sabe, artista qualquer. É, em todas as áreas isso é muito comum. E isso por quê? Porque elas não têm o seu eu, né, elas não definiram quem que elas são. Elas não... Aquele artista que elas estão copiando, ele tem aquele estilo porque ele chegou até lá, né. Ele foi seguindo o caminho dele, trilhando o caminho dele. Que muitas vezes não é fácil. Não, nunca é. Nunca é fácil, né. E aí ele chegou naquilo. Então, se você... Você pode, assim, eu acho que é válido você copiar um estilo. Isso acontecia muito com os pintores, né. O próprio Van Gogh. O Van Gogh, ele copiava vários artistas, né. Quando você quer treinar a técnica. Quando você quer treinar uma técnica, eu acho isso muito válido. Então, assim, ah, eu quero fazer, sei lá, foto noturna. Ah, então eu vou e começo a ver alguns fotógrafos que são especialistas nisso. Puxa, isso aqui é legal. Como é que ele fez isso? Aí você tenta replicar aquilo. Aí você vai aprimorando a técnica, né. Mas se você... Uma vez eu estava falando com o Claudio Edinger, né. Que é um baita, um fotógrafo. Um cara que eu admiro pra caramba, assim. E a gente estava falando dos caras que tentam ser Sebastião Salgado. E tem muita gente que fala mal do Sebastião Salgado porque ele não é um documentarista puro. Porque isso, porque aquilo. É, tem muita discussão sobre Sebastião Salgado. Não vou entrar nesse momento agora. Daí a gente falou assim, é, tem o Salgado e tem os Salgadinhos. Então os Salgadinhos são aqueles que ficam, né, tipo, são meio que hatersinhos, né, do cara, assim e tal. Mas, cara, ele teve que trilhar um caminho, ele tem um estilo que é dele. É, tipo, você vê uma foto do cara, você sabe que é dele, entendeu. Ah, o Steve McCurry também, tipo, teve um tempo atrás aquele negócio do Photoshop dele, que ele manipulou algumas imagens e tal. Cara, mas você olha pras fotos dele, você sabe o que é que ele trabalha do Steve McCurry. Tipo, não tem como. Então a pessoa cria um estilo. No cinema, eu acho que isso é muito mais evidente. A mão do diretor é uma coisa, assim, extremamente forte que você saca. Pode ter filmes e estilos completamente diferentes, tipo o Nolan. O Nolan pode fazer o Cabelo das Trevas, né, a série do Batman. Ele pode fazer o Inception. Ele pode fazer o Dunkirk. Ele pode fazer filmes de baixo orçamento que ele fez. Todos eles você sabe que o filme é do Nolan. Tipo, não tem como você passar despercebido num filme do Nolan. É o estilo dele. O Tarantino, ele já faz uma sopa, né, ele pega coisas de vários artistas, de várias épocas, de filmes e tal. E faz uma coisa que você olha e fala assim, não é Tarantino, não tem como. Então, assim, as pessoas elas precisam beber de várias fontes e não só... Às vezes o pessoal me fala assim, ah, que fotógrafos você me recomenda e tal, pra não sei o que. Olha, eu posso te recomendar alguns fotógrafos simplesmente pelo fato de você querer conhecer um trabalho e tal. Mas às vezes você vai criar teu estilo a partir de outras formas de arte, de outras coisas, de escrita. Hoje, por exemplo, eu tô sendo, acho que muito influenciado pela escrita. Eu tô reparando muito mais nisso. Só que eu tô escrevendo. Entendeu? Eu não sou um cara que lê muito hoje. Eu já li muito. Eu já li muito. E até porque você tá agora indo também mais pra área do cinema. Exato. Pensar em roteiro. E o roteiro é essencial. O roteiro... O que que é mais importante num vídeo? O roteiro. E a segunda grande importante? O som. Lá depois, talvez no quarto, quinto elemento, seja a imagem. Sabe? É muito louco isso. Então, você tá acostumado a trabalhar unicamente com imagem, quando você tá com o fotógrafo. Mas na área do cinema, não. Não. Então, o roteiro é uma coisa que eu tô, tipo, nossa, focando muito, muito, muito. Então, eu tô vendo estilos de escrita, estilos de narrativa, sabe? Tipo, isso aí tá sendo muito interessante, sabe? Descobrir isso. E aí, obviamente, isso vai interferir na minha fotografia. No jeito de eu contar uma história e tal. Então, assim, falando do Sebastião Salgado de novo, né? O fotógrafo não fotografa com a sua câmera, o fotógrafo com a sua cultura. Então, eu acho que cultura é o principal pra você ter o seu estilo. Vocês já viram uma charge? Acho que eu mandei pra você, né? Que era, assim, salão de beleza interior. Não é? Demais. E daí tinha teatro, cinema, né? Livraria e tal. Tudo ali, as pessoas ali vendo aquilo. Então, eu acho que é isso, né? Você beber de várias coisas e aí teu estilo vai acontecer naturalmente. Porque ele vai ter a ver, vai ter também a ver com a tua vivência, onde você mora. Você não pode esperar que um cara que nasceu em São Paulo vai ter o mesmo estilo de um cara que nasceu no interior da Bahia ou que nasceu na Ásia. Onde você mora também influencia. Isso eu falo um pouco por experiência própria, né? Porque, tipo, nasci em Buenos Aires. Eu cresci no interior da província. Depois eu vim pra cá. Depois eu morei no Rio. Então, assim, teve várias coisas que foram moldando também minha personalidade em função do lugar onde eu morava, das pessoas que eu convivia. Do idioma. O idioma é uma coisa que influencia demais. Eu, muitas vezes, às vezes, eu me pego, tipo, eu penso em português, eu penso em inglês e eu penso em espanhol. Eu penso nos três idiomas. Mas, óbvio que não é ao mesmo tempo, né? Não, não. Mas eu acho que... É um de cada vez, né? É. Mas interfere, por exemplo, quando eu tô fazendo coisas relacionadas a vídeo e a fotografia, como eu fui autodidata, todos os livros que eu usava e tal eram em inglês. Então, na minha cabeça, a fotografia, ela é em inglês. A maioria das vezes, assim, tipo, e vídeo, então, tudo. Eu edito em inglês, eu não sei usar, tipo, o Photoshop em outro idioma, mas, tipo, eu tenho que usar em inglês. E o Premiere, então, nem se fala. Tipo, eu não consigo. Agora, coisas, por exemplo, quando eu tô escrevendo, às vezes é melhor fazer em português, às vezes é melhor fazer em espanhol. Né? Então, esses dias vi o negócio. Então, era um estudo que eles pegavam pessoas que tinham, tipo, do plano de solidariedade, coisa assim, como o idioma delas interferia nas ações, sabe? Era bem interessante isso. E falando em escolher idioma e tal, acho que tem uma coisa que é muito importante, que hoje eu percebo no mundo da fotografia, particularmente, que a coisa tá um pouco monótona, né? Que é a ferramenta. A ferramenta que você escolhe para fazer a tua arte, vamos dizer assim. Então, ah, eu posso fazer um quadro, eu posso fazer ele numa cint, numa tablet digital, posso fazer com pincel, ou posso fazer com pincel atômico, posso fazer com... Então, tem diferentes ferramentas. Para a escrita, você tem uma coisa muito particular, né? Porque as pessoas ainda te conhecem por isso. Você escreve muito com a tua máquina de escrever, né? E para fotografia, por exemplo, eu, sempre as pessoas me perguntam, né? Tipo, de câmera, disso e daquilo. Ok, hoje, basicamente, a fotografia no mundo acontece assim, né? É como a DCLR. Esse tipo de câmera, esse tipo de formato. É ótimo, é maravilhoso, não tem problema nenhum com ele. Mas o mundo inteiro tá meio que usando esse formato hoje. E se você for ver o que era usado antigamente, tipo, anos 60, 70, ou até antes, existiam vários tipos de equipamento. Eu tinha várias ferramentas. Cada uma dava um aspecto completamente diferente. Eu tinha fotógrafos do grande formato, do médio formato, tinha do 35. Mesmo do médio formato, eu tinha de diferentes tipos de lentes, de diferentes tipos de câmera. Tinha as panorâmicas. Era muito mais diverso do que é hoje. Hoje, basicamente, as pessoas fotografam ou com o celular, ou com uma DCLR, ou a mirrorless. Mas o sensor é o mesmo. Então, tipo, a imagem é igual. O tipo de imagem é igual. Entendeu? Você não tem diferenças, tantas diferenças estéticas. Como você tinha antigamente, quando você tinha que usar um neném que nem esse aqui. Minha câmera favorita. Que é a face do lado. Então, assim, essa câmera tem um aspecto, um tipo de imagem, completamente diferente desse. Então, não é nenhuma questão de, ah, qual que é melhor, qual que é pior. Elas são diferentes. Elas são diferentes. Até no mecanismo básico, né? Que uma é analógica, outra é digital. Sim, sim, sim. Isso já também... Já te dá outro ritmo de fotografia, já te dá outro jeito de você observar as coisas. Então, a ferramenta interfere demais, né? E na escrita, como que é isso? Então, foi algo que eu fui descobrindo com o tempo também, né? Porque eu escrevo desde quando eu tenho uns... Oito anos, mais ou menos. E a mão, né? Na época eu não tinha nem máquina. Na máquina de escrever já tinha, mas o computador não. E... E aí, quando surgiu o computador, e daí a máquina de escrever era brinquedo, né? Porque sempre era quando eu ia na empresa e meu pai ficava lá brincando, né? Ficava encantado, assim, com as letrinhas, né? Calimbalas no papel ali na hora, assim. E aí, o computador eu comecei a ter acesso quando eu era para fazer trabalho, né? Então, por exemplo, hoje, para mim, o computador, ele está muito relacionado a... Uma escrita que é, talvez, um pouco mais acadêmica, um pouco mais de coisas que eu estou pensando, quando ficou mais vinculada a esse universo, assim, né? Da academia, da pesquisa, do estudo. A escrita à mão, ela é uma escrita que... Ela vem de um lugar mais íntimo, assim. Geralmente, quando eu escrevo carta, quando eu comecei a escrever poesia, quando eu escrevi os diários, quando eu era criança, depois as agendas, quando eu era adolescente, depois adulta, né? As coisas que eu sentia. E aí, a máquina de escrever já foi quando eu comecei a ter necessidade de ir para lugares diferentes para escrever. Então, eu consegui uma máquina de escrever e eu percebia que o mais interessante de tudo era que tinha esse aspecto que era de uma escrita mais intimista, como escrever à mão. Só que a velocidade, ela me permitia que fluísse mais a escrita do que a mão. Porque a mão tem um tempo muito particular. Então, você está ali, vem, 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 e não exatamente a mão vai na mesma velocidade. E já na máquina de escrever é diferente. À medida que aquilo vem, vai quase simultâneo. Tipo, a palavra que vem é... É tipo uma metralhadora. Como se fosse... Escrever à mão seria uma faca e a máquina de escrever seria um... Tipo, uma coisa que tem permitido escrever mais rápido, talvez, ou não? Mais rápido no sentido, assim, de estar acompanhando o que vem, sabe? Mas... E a mão é diferente, assim. Então, eu tenho pensado bastante sobre isso, assim, né? Sobre como que é o texto quando eu escrevo no computador, como que é o texto quando eu escrevo à mão, como que é o texto quando eu escrevo na máquina de escrever. E, ao mesmo tempo, as transformações da minha escrita ao longo do tempo também. Né? Que esses meses, assim, que eu estava retornando para escritas antigas, eu pude ver também o que foi se transformando nessa escrita e de também começar a refletir o que que eu quero ainda transformar, refinar, aprofundar na escrita que eu desenvolvo hoje, né? Que daí entram mais para aspectos técnicos mesmo, assim, que eu tenho vontade de ter... me apropriar mais, assim, né? Da poesia, de formas de escritas dentro da poesia, assim. Então, é algo que eu tenho vontade de me aprofundar mais, assim. Mais como um acesso a novas possibilidades, né? Não exatamente que eu vou escrever de outro jeito. Eu acho que elas só vão me... me abrindo, talvez, novos canais de acesso a algo que já está aqui, na verdade. Então, eu queria mais ou menos isso. É, para mim, para fotografia, é muito marcante, assim. em TV, esses dias que a gente estava lá com o pessoal dos croquis, né? Você estava escrevendo, daí eu fui ler teu texto, né? E aí, eu falei, nossa, mas você é, tipo, sem pensar, né? Falei, você foi escrevendo, fluindo, e até eu lembrei daquele filme, né? O Finding Forster, lá do Sean Connick. Falei que o cara fala que escreva, não pense, né? E ele vai. E às vezes, na fotografia, também rola isso. Tem alguns fotógrafos, por exemplo, eu sempre lembro do Orlando Azevedo, assim. Quando eu vejo a obra do Orlando, eu olho e vejo, assim, cara, eu não usaria essa foto, eu penso, assim, sabe? Tipo, eu não, não. Mas depois, quando você vê a obra inteira, você entende que ele é desses. Ele é daquele que ele vai clicando e não pensa. Tal, tal, tal. Aí ele chega naquele momento, entendeu? Então, aquelas fotos fazem parte daquela jornada para chegar naquela uma. Eu já sou mais sniper, eu já sou mais... Eu fico olhando, fico observando, tento ficar quieto, não aparecer ali agora, pum. é isso. É a minha coisa de arqueiro. Então, assim, tem um tiro, né? Então, eu sou um pouco mais assim, eu não sou um cara que clica muito. Eu acho até porque o meu aprendizado foi com essa câmera, foi com a Rassio, que eram 12 fotos por filme. Então, quando você tem 12 tiros, você tem 12 tiros, né? Você vai usar muito bem eles. muito diferente de uma câmera dessas que pode fazer 16 fotos por segundo. Né? É uma pequena... 16 por segundo? Sim, essa câmera aqui ela consegue fazer incríveis. Vou até... Só para você ver aqui, ó. É quase um vídeo. É, ó. Entendeu? Então, ela é uma pequena metralhadora. Então, assim, óbvio, para esportes, para a natureza, para coisas técnicas específicas, ela é maravilhosa. Né? Agora, não quer que por causa disso eu vou fazer um trabalho melhor. Não, tem trabalhos que eu acho que eu vou fazer muito melhor com a Rassio. Né? Então, assim, a ferramenta ajuda... É a mesma coisa para você construir alguma coisa. Você não vai construir um armário só com um martelo e com... Então, você tem algumas ferramentas específicas e diversos tipos de prego, de parafuso. Então, tudo isso conta, né? Sim. É, que nem a escrita, né? Tipo, eu falei dessas ferramentas, mas o essencial mesmo é a palavra. Ah, é. Então, digamos que essa é a... É fundamental, assim. Assim como no teu caso da fotografia, né? Não é só estar com a câmera na mão e ter a câmera tal, tal. Mas é o que você vai escolher. O que que... O olhar, a imagem, né? Então... É, que história que você quer contar? Tudo está na história, né? A história que é, eu acho que... O que que você quer falar? Sabe? Tipo, muitas vezes a pessoa me mostra uma foto e eu chego e eu falo, tá, qual que é a ideia? Porém, pode ser uma foto linda, mas se eu não estou entendendo o que você está querendo me falar com isso, é só uma imagem bonita. Sabe? Qual que é a... Tá, entendeu? A mesma coisa, pegar um texto e... Às vezes você pode ler um livro inteiro e não ficou claro qual que é a ideia disso daí, sabe? e você pega, às vezes, sei lá, uma coisinha do Leminski, curtinha, né? e tem um baita significado, né? Então, o que que você quer falar? Acho que essa é a grande pergunta, pelo menos pra mim, assim, né? O que que você já está falando, mas também não está se dando conta, né? Quer dizer, já está ali também, né? Uhum. Então, é... E também aquilo, né? Eu adoro uma citação do Picasso que ele sempre fala, né? que maus artistas copiam, bons artistas roubam, né? Então, tipo, o Tarantino é um puto artista porque ele sabe roubar muito bem. Tipo, você sabe que aquilo é dos filmes do Sérgio Leone, você sabe que aquilo é dos filmes de Kung Fu dos anos 70, você olha, tipo, identifica tudo isso, mas, cara, é dele. Uhum. Só assim, é dele. É assim, é foda. O Villeneuve também tem o estilo dele. E são os ditões que eu mais gosto, ultimamente, que eu tenho assistido várias coisas, né? Então, assim, é... É legal você, então, ir atrás desses estilos, dessas ferramentas, tudo, mas no final do dia você vai ter que contar a tua história do teu jeito e não tentar ser um salvedinho, né? Tipo... É, e praticar muito também, né? É, essa é outra coisa. Porque não vai, tipo, baixar, assim, algo assim que do nada você vai sair fazendo... não, é muita prática, 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 pra ir construindo isso também, né? É, diz o Thomas Edison, né? O gênio é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Eu vejo isso muito, eu vejo que as pessoas perdem muito tempo vendo foto no Instagram, mas pouco tempo produzindo. Uhum. do Netflix, ou dessas coisas que estão fáceis, né? Mas são muito fáceis. Sim. Entendeu? É, até tá um excesso, né? Tá um excesso. É difícil de você conseguir escolher, né? Porque, tipo... É, você perde mais tempo escolhendo um filme no Netflix do que o filme em si, né? E começou as mordidas do Papa, já tava demorando, ele já começa seus ataques. Uhum. E outra vez, roubando outra coisa do Picasso, que eu acho muito legal que ele fala que toda criança nasce artista. o difícil é ficar artista à medida que você vai crescendo. E você tem um negócio muito forte com as crianças, né? Com o trabalho das crianças. Muito. E aí, o que você tem a falar disso? Bom, é um trabalho que pra mim é muito, 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 muito especial, assim. Porque foi nesse trabalho com as crianças também que muitas coisas foram se revelando, né? E foi uma construção também, porque quando eu cheguei lá pra começar a trabalhar com elas, eu não imaginei como seria. Então foi realmente vivendo lá com elas e construindo isso com elas que eu fui compreendendo coisas que eu já sabia antes, mas que estando lá com elas que eu vi aquilo acontecer. Que é, assim, o seguinte, a criança, ela deseja, ela sonha, ela quer, ela imagina, mesmo sem a intenção, ela brinca com as palavras, ela está quase, não o tempo todo, mas ela está a grande parte do tempo dela ali nesse estado de invenção constante. Só que o que infelizmente acontece é que as estruturas, os sistemas que a gente tem hoje, não possibilitam que ela possa continuar desenvolvendo isso, e que, né, essa habilidade que é da criança, que é de criar, que é de inventar, que é da sensibilidade também. Então, nesse meu trabalho com as crianças, o que eu vi foi o quanto esse, quando você possibilita esse despertar de algo que já é dela, quanto que isso move, quanto que isso transforma uma vida que às vezes está todo dia daquele mesmo jeito, ah, porque eu vou para a escola, vou para casa, vejo TV, dorme, acordo e tal, aí de repente tem esse lugar ali, que alguma coisa acontece, que alguma outra coisa que toca de uma outra forma, mas não é porque, como eu falei na outra, na resposta da outra pergunta, não é porque, oh, é algo especial e tal, 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 mas é porque é um lugar de tanto de acolhimento também dessas crianças, de quem são elas, considerando a realidade que elas vivem, mas ao mesmo tempo o que elas trazem, tipo, quem elas são, então é muito a partir disso que o trabalho se construiu, do que elas foram trazendo, não fui eu que cheguei lá implantando uma coisa, sabe, foi junto com elas. É, vindo parênteses, você fez um trabalho na associação lá, né, em Vicente de São Roque, e que você trabalhava com crianças que viviam em condições de risco social, né, para dizer assim de uma forma bonita, né, estavam fodidas na vida, né, de uma outra maneira, assim, e aquilo, aqueles momentos ali para elas são um refúgio, né, também, e acho que tem papel de refúgio e também de formação, né, de formação de caráter, né, de coisas que elas vão ter acesso e que na vida normal elas não teriam, né, elas não teriam essa oportunidade, né. Eu acho que talvez o diferencial do trabalho que eu desenvolvi com elas ali foi a questão da poesia, da linguagem poética. Eu acho que esse que foi o diferencial, porque eu trabalhei com teatro, trabalhei com dança, trabalhei com escrita, trabalhei com artes visuais, com literatura, muito, mas o diferencial era essa construção de uma linguagem poética e que ela era muito a partir, como eu falei antes, né, do que elas traziam, as histórias delas, o que elas sentem, o que elas vivem, o que elas sonham, o que elas desejam. Então, era tudo esse universo singular de cada um que era o material que fazia a gente construir trabalhos coletivos. Então, não era a partir de uma ideia ou só minha ou ah, vamos fazer uma coisa junto que a gente criava. Não, era com esse, tudo isso que já existia ali e construindo essa linguagem poética, né, que eu chamo de linguagem poética, que em alguns momentos envolvia diretamente a poesia, mas em outros momentos ela vinha por outras vias, né, pela via do gesto, da fala, né, da interação. Então, isso que eu via que realmente era um lugar de transformação, né, das crianças, que elas se sentiam reconhecidas, né, como sujeito, elas se sentiam assim, que era considerado aquilo que elas traziam, que era a partir de quem elas são. Então, acho que talvez o diferencial do trabalho esteja nesse lugar, mais até do que estar trabalhando com arte. Então, porque não era isso, eu lá dando uma aula de artes, né, era um trabalho que envolvia todos esses aspectos, assim, e também muito, como eu falei no início, o Lava fala das relações também. Então, e muito também do meu desejo também, né, de estar ali com as crianças. Então, acho que para quem trabalha com crianças é fundamental que a pessoa deseje isso, que isso vai mover também e vai possibilitar que desperte o desejo também da criança. Porque senão vira uma coisa pesada, opressiva, tensa, que não leva para lugar nenhum, que não move nada, que não toca nada. Então, acho que isso também é um ponto, assim, bem importante. Tá, e outra coisa, você acha que falta hoje, no Brasil, de maneira geral, arte na vida das pessoas? Difícil falar, é difícil falar na questão do Brasil como um todo, né, porque eu tenho, assim, limitações com relação aos lugares onde eu fui, os lugares onde eu passei. Mas, eu não diria que se, porque assim, é porque daí a gente precisaria começar a refletir o que é arte, né, seria a primeira pergunta. Para daí, a partir desse o que é arte, se a arte é algo que falta para as pessoas. Mas, eu acho que o que a gente pode pensar é, se a arte que hoje ela é acessível para as pessoas, é realmente algo que pode levar elas além. Entendi. Sabe? Sim. Porque, senão, a gente também pode cair num risco de algo, assim, de julgar, né, que é arte, que não é e tal, porque às vezes para a gente pode ser que não, para o outro pode ser que sim, mas eu acho que muitas coisas que estão facilmente acessíveis para as pessoas acabam sendo produções que não te fazem acessar algo mais profundo. E, inclusive, às vezes te levam a acessar coisas que podem produzir efeitos bem nocivos até. Então, eu acho que o que talvez falte é, um, a gente reconhecer a nossa cultura como algo sim importante, como algo sim existe um valor ali e ao mesmo tempo de estar criando as trocas, né, com outras culturas também, com outras formas de pensar a arte, com outras formas de fazer a arte, que é o que eu vejo que tem acontecido bastante, assim, esse intercâmbio de artes e de diferentes culturas. Porque, se você for ver, tem tantas coisas, assim, maravilhosas que existem aqui no Brasil, que são, sim, artes, né, mas que às vezes a gente não tem acesso ao que acontece lá numa cidadezinha do interior e que é maravilhoso, assim, e que às vezes a gente, né, não tem acesso. Assim como, às vezes, o que a gente produz aqui em Curitiba, outras pessoas que estão lá no Amapá não têm acesso, por exemplo. É que o Brasil também é do tamanho da Europa, né? É, então, por isso que eu estava te falando, que é difícil responder pensando na nível Brasil, né? Sim, sim. Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu acho que seria interessante é que todas as cidades onde eu passei, que eu percorri num projeto com artes, com crianças, um ponto que eu percebi de todos os lugares era a televisão. Todo mundo tinha televisão, seja de condições financeiras, né, de abundância ou de escassez. A televisão estava lá. Então, eu acho que esses meios de comunicação poderiam, sim, favorecer uma... Sim, a mídia tradicional. expansão de, assim, acessos, poderia promover o acesso ao que a gente está fazendo, ao que outros artistas de outros lugares estão fazendo, mais do que o que está sendo repetido, repetido, repetido. Eu vi um pouco isso, às vezes, o Púl do Gato, ele passa na educativa aqui do Paraná e entre as educativas de outros estados, ele, às vezes, passa. Então, às vezes, eu recebo mensagem, tipo, de Rondônia, esse Fondema Pá, eu lembrei da hora, assim, sabe? Tipo, do Pará, Alagoas, tipo, de Minas Gerais, e aí, vejo comentários legais das pessoas falando coisas assim, tipo, ah, legal Curitiba, sabe? Tipo, o simples fato é que ele tinha uma imagem e daí, vendo os vídeos, ele, tipo, teve outra, sabe? Ou coisas assim, sei lá, que eu mostro vários outros artistas, né? Tipo, outros fotógrafos ou coisa assim. Então, é muito comum, as pessoas às vezes me agradecem pelas referências e outra coisa, pelas músicas, os vídeos, sim. Então, devagar, perguntar, que que é isso daí? Tal, daí eu, tipo, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem hoje, também, a televisão, você falou assim, tem a televisão em todos os lugares, e hoje a gente tem a nova televisão e a nova rádio. É, exatamente. Né? E que a tendência é que nos próximos cinco anos, a internet esteja também disponível em vários outros lugares que hoje ela é muito ruim ou inexistente. Agora, o que que isso vai... Se, por exemplo, você quer, eu sempre brinco o seguinte, você quer ficar depressivo, entra nos vídeos recomendados do YouTube do Brasil. tipo, não há vida inteligente ali, cara, é uma coisa assim, você fala, pô, tem uma baita numa ferramenta que está sendo usada para uma coisa dessa, sabe? Então, assim, é, mas, de novo, assim, é uma coisa que também, você falou, você não pode cair no risco de julgar, mas também não dá para... Não dá para ser só coisa monga, coisa, sabe? Tipo, daí também não dá, entendeu? Também não dá. Então, é, eu acho que existem algumas coisas, assim, no dia a dia, que, por exemplo, sei lá, tempo atrás eu estava no Uruguai e estava na Argentina. Por exemplo, eu sou uma pessoa que observa muito a arquitetura, arquitetura para mim tem um papel muito fundamental, assim. Lógico, em São Paulo, Rio, Buenos Aires, são grandes capitais, então, teve muito dinheiro na sua época, então, tem grandes prédios, sabe? São obras de arte, assim, já o prédio em si, você já fala, assim, cara, você quer um obra de arte. Então, às vezes, você vai lá fazer uma tarefa sua do dia a dia, ah, eu vou ali no cartório, e você se depara com coisas muito legais, sabe? Com músicos de rua muito fodas, sabe? De tudo, né? E, então, não é todo mundo que tem esse acesso, né? Que a cidade, assim, não permite. Mas, acho que hoje, é o que você falou, a gente tem os meios de comunicação que são, tipo, incríveis, assim, né? Então, tem que ter um pouco dessa, desse acesso, enfim. Sim. Agora, falando só, mudando um pouco de saco de mão, quando eu falo fotografia pra você, o que que vem na tua cabeça? Primeira coisa, assim? tipo, fala fotografia, tu, o que que vem na tua cabeça? Ah, me vem um, me vem uma sensação de um impulso, de uma coisa que, pá! Instantânea. Aham. Entendi. Que, tipo, pá! e vem alguma foto na tua cabeça? Tipo, em particular? Fotografia. Fotografia. Eu acho que sempre vem uma que você perguntou pra mim uma vez, que a gente tava montando um workshop, que é de meio do mato, assim, tipo, uma floresta, verde, com luz, e pedras, assim, é, que eu acho que é como se quando eu vou nesses lugares, assim, de floresta e tal, é como se fosse esse constante registro, assim, desse lugar o tempo todo que vai ficando em mim, assim, que vai ficando marcado. Pra mim, a primeira foto que vem na minha cabeça é a pegada do nome da Lula. Sério? É a primeira foto de fotografia, eu lembro daquela. É mesmo? É a primeira foto que vem na minha cabeça. Nossa. Muito estranho isso, mas, não, eu acho que também tem uma coisa característica da fotografia, que eu acho que é um pouco diferente das outras artes. Ela, ela tende a migrar constantemente, andar por dois mundos, que é o documento e a arte. Ah, sim. Entendeu? Então é muito difícil você dizer até onde que vai uma e vai outra, sabe? E em tempos digitais, principalmente, também, isso é muito difícil. Mas, enfim, eu queria saber o que que vem na tua cabeça, eu não vou falar fotografia. É, mas não vem nenhuma, assim, tipo, uma foto. Aham, aham. Legal. Tá, e agora, você está indo, daqui a uns dias, está indo embora. É, será que é ir embora? Não sei, talvez. É. A Dívia está indo para a Irlanda. Sim. Fazer um mestrado. Sim. Então, eu estou indo para a Irlanda, para o sul da Irlanda, na E.C.O.R.C. eu vou fazer um mestrado em arte e terapia, e a ideia é desenvolver três ações lá, né? Uma delas é o Chá com Poesia, que eu já faço aqui em Curitiba, que são encontros que a gente fala de poesia, declama poesias, expressa poesias de diferentes formas. Aí, o outro é chamado Sabores da Infância, que vai ser voltado para profissionais que trabalham com crianças. Então, a gente vai discutir sobre projetos que já existem na Irlanda, projetos que existem aqui no Brasil, com crianças, e pensar em novas possibilidades de trabalho com as crianças, dentro do contexto que a gente vive hoje, né? No contemporâneo. E o outro é, já da pesquisa que eu desenvolvo, que se chama Sensorografia, que é a relação de escrita e dança, que a gente vai desenvolver em espaços públicos lá em Cork. Então, esses três projetos, essas três ações, eu vou realizar lá, que tem a ver com o projeto que eu enviei também para a Bolsa, para o governo irlandês. E vai ser muito disso que eu estava falando antes, né? Então, eu vou com tudo isso que eu vivi aqui no Brasil, porque o meu trabalho, ele nasceu aqui, ele se consolidou aqui, ele é aqui, né? Então, vamos ver o que vai acontecer também quando eu estiver lá, né? Que transformações vão acontecer e vão ser, e vai gerar, né? Esse encontro com outro lugar, com outras pessoas, com outras culturas, com outras formas de pensar, de sentir, de ser, né? Nossa, boa jornada. Obrigada. Então, tá bom. Então, é isso, acho que o nosso primeiro podcast, estamos bem, se vocês quiserem falar com a Divi, tem os contatos dela aí na descrição do vídeo, e aqui na tela, para quem está vendo no YouTube, os meus também se estão vendo aí. dicas, sugestões, temas, para próximos podcasts, por favor, deixem nos comentários, e é isso, né? Divi algumas considerações finais, que você quer fazer, quer ler alguma coisa, quer falar de alguma coisa. Eu quero falar assim, ó gente, se vocês querem fazer alguma coisa, vão, comecem, seja de arte, seja de qualquer outra coisa. Seja um podcast, entendeu? Começa, porque você vai ver que as coisas vão acontecendo, porque se você só ficar esperando, então, vão gente, se vocês querem muito fazer alguma coisa, realizar algo, comecem, mesmo que pareça lá distante, lá longe, assim, que é o que eu estou vivendo agora, assim, então, não foi algo que, nossa, magicamente estou indo para a Irlanda, fazer mestrado em artiterapia, com uma bolsa do governo irlandês, uma mágica, assim. Mais ou menos um ano, Que está rolando isso. Não, mas nos últimos tempos, que você está na luta. focadíssima, mas assim, já começou, lá atrás, né? Então, ó gente, começa. Inclusive, se você quer dançar, se você quer pintar, se você quer fotografar, se você quer, tipo, sei lá, eu sei correr, em volta da quadra, vai, entendeu? Feito é melhor do que perfeito. É. E eu também falo isso para mim, né? Porque eu também estou nessa caminhada junto com vocês, então, é a gente se apropriar, né? desse desejo que nos move e viver. É, até esse podcast, um exemplo disso, que eu já venho falando para a Divi faz tempo, eu fico pensando no formato, eu fico pensando, não, eu preciso do equipamento assim, não, a gente ficou escuro, assim, de aluno de casa mesmo, está cagado, eu sei que está, mas, é, é, isso aí, vai ficando melhor no decorrer, e, o importante é o conteúdo, e o importante é a interação de vocês, beleza? No próximo episódio desse podcast, eu já tenho duas entrevistas já programadas, eu vou dar um spoiler, uma delas, aí é assim, é de fotografia, 100%, eu sei que esse canal, a maioria das pessoas aqui está pela fotografia, mas o objetivo é alternar com temas, com coisas que não sejam só disso, como a gente falou no começo, o legal é você beber de várias outras áreas, e trocar sempre, mas nós vamos conversar com o Jonathan Campos, que é um fotógrafo que eu admiro muito, e ele foi um dos fotógrafos do Brasil, que foi na Copa do Mundo da Rússia, então a gente vai ficar sabendo um pouquinho aí, de como que foi essa experiência dele lá na Rússia, fotografando futebol, que era um baita de um fotógrafo de esportes, então é isso, quem se chegou até aqui, muito obrigado, e a gente se vê na próxima aí, com mais um podcast, que ainda não tem nome, deixem também suas dicas aí, suas sugestões para nome do podcast, e isso aí, a gente se vê na próxima, beleza? Tchau gente! Tchau gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau!